Você tem quantos filhos? Três. Você tem filha disso? Eu tenho três. Tem três. Dois meninos e uma... Não, tranquilo. Disso. Não, tranquilo. Você tem três só. Agora, o que eu não sei, não dá pra você contar com o que você não sabe. Bom, mas vocês eram muito... Quem que era os mais safados da época ali de vocês? Safado que eu falo assim, é, reserva, cachaceira... O Edilson nunca tomou nada, nunca bebeu nada. Sempre gostou de música. Trio, tem trio, tem banda, tem a pôr toda. Já viu que chegou o Cavaco, né? É, chegou o Cavaco e eu tava tomando aula. Pra o que a gente fala de que é da igreja, que não sei o que, Marcelino Carioca é o mais vagabundo. O mais? Porque pegava aquele negócio de igreja, não é? Marcelino não pode falar isso. Se vê alguma mulher, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rabo de saia? O Cuco é foda. Você lembra a gente lá em Brasília? O Cuco, meu irmão. A gente lá em Brasília que o cara... Lembra aquela vez que a gente procurou ele o hotel inteiro? O melhor foi em Brasília. O cara fez um jogo pra nós lá. A gente tá lá na cara do cara, um mau churrasco. Dia de hoje, sábado à tarde, todo mundo. Aí, pô, aí o Marcelino não tá sabendo que a mais bonita é a mulher do cara. A gente tamo na mesa, Marcelino, velho, você só trouxe mulherão. Pô, mas aquela morena, velho. Pô, bota na vida pra mim o cara. Pô, Marcelino, essa é minha esposa. Pô, aí tem que ir embora do senhor. Tem que ir embora do senhor. Eu quero, não, só você também não sabia, não é, Marcelino? Puta, pô. O Cuco, que beleza. Pô, mas não é? Eu digo, é, mas... Espera que você tique aqui na... Calma, chega, sente. Você lembra da história do saudoso Gilmar Fubá? Você, Fubá, quantas vezes é boa. Eu e o Gilmar Fubá. Acabou o campeonato brasileiro, né? Eu falei, Gilmar, vamos lá pra casa, pô. Salvador, a gente curtir, pá, 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 pá. Bora, pô. Eu falei, você não vai gastar nada. Vou tirar passagem pra você. Os meninos estavam começando, né? Ele, Fernando Baiano, todo mundo. Aí, vamos lá pra Salvador, vamos. Aí, eu tirei passagem pra ele. Vamos ficar lá em casa e fomos pra Salvador. Chegou no aeroporto. A minha esposa, a gente esperando a minha esposa chegar, né? Com o carro pra pegar a gente pra levar pra casa. Aí, passando um monte de bagacinho, né? Um monte de menininha, gente. Pô, essa daí é fera. Essa daí é bonita, pô. Pai, vem que linda, que não sei o quê. Aquela mais gostosa. Aí, eu tô de costas, assim. Aquela mais gostosa, não sei o quê. Eu tô de costas. Ele, mano, vem a mais gostosa de todas. Essa daí é o caso, que não sei o quê. Quando eu olho, eu falo, essa daí não vale a minha esposa. Essa daí não vale mesmo. Porra, você tá de olho na minha esposa. Ele não sabia, não sabia um caralho. Vai voltar agora pra São Paulo. Nem pra casa você vai. Comprei outra passagem e mandei ele de volta. Caralho! Sério? Comprei outra passagem da minha irmã. Ele, não, eu não vou ficar. Falei, não, vai ficar. Você já tá de olho na minha mulher, meu irmão. Ela, mesmo sem conhecer, vou ficar com talarico dentro de casa. Não vou, não. Vai voltar pra São Paulo. Fui lá na companhia aérea. Quanto é a passagem? Comprei, pode voltar. Caralho, mano. Foi o Gilmar que pulou na banheira? Foi. Foi a história do Vanderlei Luxemburgo lá do... Do quê? Qualquer... É. Você tem que ver essa aí. Essa aí é o Vapê. Essa aí é o Vapê da conta bem. Essa aí foi o seguinte. É até larga. Primeiro jogo... Primeiro jogo da final do Brasileiro em 98, né? Aí o Luxemburgo falava assim... Pô, ataque do Cruzeiro, cara. Miller e Fábio Júnior, né? Fábio Júnior surgindo como um novo fenômeno, né? Um novo fenômeno, né? Foi. E ela foi da ele, viu? Se desse mole, ele... Foi. Fábio Júnior jogava, hein? Aí, porra... Fábio Júnior surgindo, cara. E o Luxemburgo aqui batendo cabeça. Falou, porra... Vou botar o... Batata pra marcar o... O Fábio Júnior. E o Gamarra sobra. E o Miller. O Vampetta não vai querer marcar o Miller nem o... Nem o Ricom. Vai querer marcar. É, porque a gente saia pra jogar. Vou ficar correndo atrás de Miller. Aí, ele falou, ah, vou botar o Fubá. Jogo fora de casa, né? Saco, o Ricardinho. A gente tá todo mundo jantando. Aí, o Luxemburgo falou, ô, negão. Vai lá no meu quarto, quero falar com você. Caralho. Aí, ele falou, eita, porra, vai tomar duro esse Fubá. O Luxemburgo, quando mandava no quarto, é porque fez merda, né? E fez merda, ele falou, que merda que eu fiz, nem jogando eu tô. O que ele quer comigo? E aí, que eu não sou as crenças. No Luxemburgo, tinha o Roberto Diogum, pai de santo, que fazia os trabalhos lá pro Corinthians, pra nós lá. Aí, o Fubá bate, o Luxemburgo, entra aí. Vai jogar domingo, tá preparado? Sim. Eu vou jogar, vai jogar domingo, vou te dar o Ricardinho, você vai marcar o Miller. Em cima do Miller. No cangóia do Miller. Tá preparado? Total, caralho. Dá um mergulho nessa banheira aí. Oxe, mano. Uma banheira cheia de pétalas de rodas, cê vai de alfazema, sal grosso, arruda. Velas, velas, tudo acesa. O Fubá olhou assim, falou, dá um mergulho, caralho. Como que não mergulho, caralho? Opa, porra, tá bom, tirou o celular, mergulhou, subiu as pétalas de rodas, tudo acesa. Todo molhado. Agora você tá preparado pra marcar o Miller. Tô, tá o caralho, dá um segundo mergulho. Dá um segundo mergulho. E cê três mergulhos pro trabalho dá certo. Fui, vai, papá. Ele chegou lá no... O fubá e tá aí, né? Dio, saímos tocando cabaquinho no quarto. Eu tô aqui, vindo na televisão, fazendo o... O fubá, cheio de fulha na cabeça. A palavra seria o fubá todo molhado, cheio de pedra de rodas aqui. Falei, que porra é essa aí? Ele falou, porra, vou jogar domingo, vai sacar o Ricardinho, vou marcar o Miller. Falei, como é que é? É, porra. E eu digo, porra, que cê é todo molhado. Não fala nada pra ninguém, não. Eu fiz um trabalho lá e tal, eu digo, não fala nada não. Eu digo, tá bom então, chega domingo. Aí ele falou, ô, se tem uma chuteira nova pra mim, eu digo, tem uma chuteira. Tirei uma chuteira, a gente gosta mesmo no... Aí beleza. Vamos pro jogo Mineirão lotado, né? Máfia azul, porra, a gente sobe, tá? Aquela prima... Final de ano, final de combate brasileiro, né? Sobe, começa o jogo. Primeira bola, aquele mais do Miller, ele tem dois cortes. Aquele rodopio do Miller, que o Miller ficava de costas. Ele fazia que ia e girava o fubá foi. Fubá foi. Lesão de cruzado, rompe o joelho. Oito meses sem jogar. Oito meses sem jogar. Um a zero, cruzeiro, daqui a pouco volta o dois a zero. Digo, fudeu, olha lá o volante lá. E o Gilmar saindo de marca atrás? O Gilmar, cheio de... Todo fodido, voltamos pro hotel, a gente consegue... O que a gente vê aqui, o Gilmar tava pensando. Meu Deus, uns mergulhos. Não, a gente consegue empatar o jogo. Eles abrem dois a zero. E aí, não sei se foi Dinei e Marcelinho. Empata dois a dois, agora os caras tem que vir pra cá, pro Morumbi, jogo em São Paulo. A gente volta pro hotel, pro outro Minas. Pô, comemorando, o Chebogo liberava uma bebida pra nós na janta. Tão bebendo, eu começo a ficar de fogo. Eu falei, ó! O pastor da igreja fodeu o Robério Diogun. Milheiro da igreja. Milheiro da época tinha uma igreja. No Xibuco, na mesa da comissão técnica, ele falou, caralho, como é que ele sabe? Aí eu digo, ó! Oito meses, meu volante vai chegar. Aí ele falou assim, ó! O Paulo César Gusmão, olha, trazer goleira. Ó, vai lá, fala pro Vampeta que eu não tô gostando dessa brincadeira, não. Aí lá vem o Paulo César Gusmão. É, que ele manca um pouco, né? Ó, o homem tá puto lá com você lá na mesa. Não dá pra você dar brincadeira. Eu digo, eu vou falar pra ele que o senhor sei porque alguém me contou.